Vem aí o Super Domingão e Festa dos 62 anos de fundação do Ginácio Soberano de Presidente Lucena. Promove neste domingo, dia 8 de maio, 12 horas de programação variada. Entre elas terá Che Curi, Rainha Musical, Banda Rosas animando a festa para você e ainda terá o sorteio de uma moto zero quilômetro e um tonel lotado de cerveja lata. Não perca!